Você imagina nós colocarmos um programa em parceria com o Sebrae, como é o caso do Empreender JP, nós implementarmos um programa de capacitação e acompanhamento e também o crédito para os pequenos empreendedores da nossa cidade. Uma espécie de banco popular, para que as pessoas pudessem se apoderarem nessa cadeia produtiva pequena, mas que ao longo do tempo ele com vontade de determinação pode subir na vida. Eu acho que essa é a grande questão. O comércio, a prestação de serviço é um mercado amplo e principalmente para a realidade de Bahia. Outra questão que nós defendemos no nosso plano de governo é a viabilização do aeroshopping, que seria um complexo comercial que envolveria também essa cadeia econômica baiense de forma pungente. Como? Aproveitar a porta de entrada do estado da Paraíba. Você potencializa o turismo, a gastronomia local, você também potencializa os artesões da cidade que não tem como escoar a sua produção. Então a gente criaria em parceria com o Infraero esse complexo comercial aeroshopping, para dar oportunidade para as pessoas e além de virar um ponto de lazer. Porque eu lembro quando era criança que muitas vezes eu ia visitar o aeroporto, quando tinha até os peixes, a gente dava pipoca aos peixes, era um lazer para a gente. Então aquilo ali acabou. O aeroporto ficou mais moderno, porém não está tendo uma demanda, porque muita gente do interior do estado, quando vem para a cidade, é a cidade que não tem uma pousada, não tem um hotel. As pessoas vêm do interior do estado e ficam na onde? A Mercê vem para João Pessoa, aí gastam aqui em João Pessoa, em vez de estar gastando em Bahia. Porque além do mercado público, nós precisamos revitalizar aquele mercado público da Imaculada, criar o mercado público lá do Mário Andreasa, que está sendo criado através da população, meu amigo. A própria população se encarregou de criar um mercado público lá no Mário Andreasa, mas não existe investimento focado específico para aquelas áreas importantes que é um colégio eleitoral grande, porém com pouca infraestrutura e intervenção do poder público. Então a gente visualiza a importância que tem esses investimentos, através de parcerias com o governo federal e estadual, para garantir a oportunidade e a geração de emprego, Cláudio. Desculpa aí a nossa faida, a gente não perguntou quem é Bergui Lima. Já é. O que é que faz Bergui Lima? É verdade. É um jovem, não é, Cláudio? Um jovem, exatamente. Uma coisa eu sei com relação a Bergui, ele quase que seguia a nossa trajetória radiofônica, não é? Não, leva jeito, não é? Não, bom de conversa, bom, papo tranquilo, descontraído. Quem é Bergui Lima? Quem é Bergui Lima? Bem, Bergui Lima é um jovem que, ao longo da sua trajetória, gosta de desafios. Aos 16 anos de idade, o IBF colocou bem, a gente entrou como estagiário lá da Tabajara AM, através do grande Eudes Moacito Oscano, qual saldo. E a gente passou um período interessante, de muito aprendizado na crônica esportiva. Eu me lembro perfeitamente. E aquilo ali, pra mim, foi uma universidade antecipada, porque eu não tinha entrado antes na universidade. E depois que eu entrei na universidade, eu até falei, dei prioridade aos estudos. E aquilo ali eu nunca esqueci, uma das salas do esporte, a coordenação do esporte da Tabajara. E aquilo ali foi muito grato e honroso pra mim, ter passado a conhecer pessoas importantes na crônica esportiva, no jornalismo. E concluir relações públicas, comunicação social na UFPB. Também sou formado pelo IFPB como tecnólogo. E lá em Bahia, nós temos um trabalho importantíssimo, cidadão, de inclusão através da cultura. Em parceria com o Ministério da Cultura, implementamos um cinema comunitário, que é através de um edital chamado Cine Mais Cultura. E funcionamos esse projeto através de uma associação comunitária, que infelizmente está fechado por perseguição política. que infelizmente está lá no Alto da Boa Vista esse projeto cultural importante. Você vê um acervo de filmes brasileiros importantíssimo. A gente ganhou vários equipamentos pra projetar semanalmente o cinema na comunidade. Então, esse é um dos projetos também que a gente quer levar adiante, mesmo com a gestão. E semana retrasada eu fui aprovado através do edital, mais um edital, do Banco do Nordeste BNDES. Agora sim, na pessoa física, não mais pessoa jurídica de associações comunitárias, é que infelizmente é complicado. E a gente conseguiu aprovar esse projeto agora o cinema nas escolas públicas, Cláudio. Eu sou ativista cultural, sou professor de informática, e tenho essa vontade de desafios. Vendo esse clamor, esse grito da população baiense, muitas pessoas familiares, inclusive agora é o saldo, que incentivaram exatamente a entrar na vida política pra tentar construir um projeto diferente pra cidade de Bahia. Essa é a grande missão nossa, eu acredito como sacerdócio, porque política não é aventura, eu acredito muito nessa questão da vontade, da capacitação de realmente você querer fazer algo diferente. Porque iguais todo mundo já sabe. Então a gente quer combater exatamente esse atraso na mentalidade de muitos políticos através dessas atividades, dessas ações. Então o Berguelinho, em resumo, é isso. Eu sou natural de Guarabira. Guarabira. Aos cinco anos de idade. Guarabira de Cabral. Isso, exatamente. Jovem, aluda, né? É. Cheguei na cidade de Bahia na minha cidade de noventa. Deu novecentos e noventa, então o que? Há vinte e vinte e dois anos. Isso, há vinte e dois anos. Já dedicado na terra extraordinária que é Bahia. A linha um, Berguelinho, você agora vai, anota lápis e papel na mão aí, porque os ouvintes vão fazer indegações. Ele tem algumas perguntas aqui da produção do Panorama cento e sete para o candidato do PTN, Berguelinho Lima, hoje entrevistado aqui no Panorama cento e sete da Vida Bahia FM. Alô, bom dia. Bom dia, BF. Quem fala? É Barbosa, apresentador da sete e quatro. Pois não, Barbosa? O, em primeira mão do seu programa aí, fazer uma pergunta ao candidato Berguelinho, é, Jonathan Souza renunciou à candidatura em Bahia, você está sabendo, Berguelinho? Estamos sabendo, já, já estamos sabendo. Pronto, isso foi no domingo, a imprensa estava sem saber mais. Graças a Deus aí, todo mundo já está sabendo. Berguelinho, a subida do aeroporto, Berguelinho, que é o cartão postal de Bahia, você deve fazer um bom trabalho ali, no mercado da Imaculada, tanto como a Engenheiros de Carvalho e a Liberdade, porque tem que dar uma roupagem nova na cidade de Bahia, e quando você entrar nessa prefeitura, Berguelinho, ou você vir e ser eleito, faça uma doutoria ali naquela prefeitura ali, porque dá um caos à prefeitura, entendeu? Porque ninguém está tomando mais conta, já está junto, não está indo mais na prefeitura, e agora o problema, o medo, é o atraso do pagamento dos funcionários públicos. Um abração, Berguelinho, você está de parabéns, qualquer coisa, manda a risada aí, meu filho, você e Cláudio Pereira. Um abraço, um bom dia. O Grande Barbosa, apresentador da 104 FM Cruios Armas, a linha 2 é contigo, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Oi, quem é que é? Aqui quem fala é Livaldo, estou atento, assistindo a entrevista do candidato. São boas ideias em relação ao Bahia, porém a questão do transporte coletivo é a questão estrutural. E eu gostaria de saber se ele vai ter realmente pulso e coragem para registrar uma mudança estrutural no transporte coletivo de Bahia. E não assim, eu não gostei muito da questão dele citar o nome de empresa. Talvez pela qualidade do serviço prestado da empresa que ele citou, mas isso é uma questão que precisa ser realmente estudada por pessoas que entendem do assunto. E a gente tem visto muitos candidatos falarem sobre isso, mas não tem um compromisso real para a questão da mobilidade que passa pelo transporte urbano. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos aí. Um abraço, Livaldo. A terceira ligação, através do 3241 de 2003, sessão 5, o nosso querido Berg Lima responde aos 5 ouvintes, depois a gente libera mais 5 ligações, no total de 10. Alô, bom dia. Alô, bom dia a todos do Panorama. Bom dia ao candidato Berg Lima. E fala? Aqui quem fala é o Jefferson da Imaculada. Jefferson da Imaculada. Pois não, Jefferson? É, Copenberg Lima, uma das grandes dificuldades da juventude de Bahia e das crianças de Bahia é ter um projeto a longo prazo, enquanto criança e depois como adolescente, para ingressarem no mercado de trabalho, em níveis de competir até com outros estados e até de contribuir com a nossa cidade. Como é que o jovem e a criança de Bahia pode visar em Berg Lima um futuro melhor, que hoje é uma das camadas que mais sofrem na cidade de Bahia? Muito inteligente a pergunta do Jefferson. O Claudio Pereira, a quarta contigo. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Adelson. Oi, quem fala? Bom dia. É a Taillon aqui da cidade de Bahia, Adelson? Pois não, posso falar? É a respeito desse transporte público aqui da nossa cidade, Adelson, que está pior do que essa caixa feita do governo do estado. É uma caixa feita que ninguém resolve. Então, está a Berg, o que ele prevê? Além de se as empresas não melhorar, vamos legalizar essa alternativa para evitar o transtorno. A gente está pegando alternativa com pessoas de péssima índole. E realmente acontece assalto, alguma coisa aí com esses passageiros que arriscam a pegar certos tipos de alternativas. Obrigado, bom dia. É Rafael, não é? É Rafael, dá mais para o lado. Então, vamos à quinta. Em seguida, Berg, você respondeu aos cinco ouvintes. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, quem fala? É Carlos, aqui da São Vicente. Carlos, de São Vicente. Pois não, Carlos? Eu queria perguntar ao candidato Berg Lima o que é que ele tem de projeto para o campo da Samba, que há muito tempo existe um campo lá, uma estrutura, Berg Lima. É uma vergonha. Veja um projeto que venha mudar o campo da Samba, que muda a imagem do campo da Samba. Para isso precisa de mudança, principalmente na estrutura. E até agora ninguém fez nada. Pois não. Grande abraço, Berg Lima, candidato do PTN, respondeu aos cinco ouvintes. Em seguida, às 10h42, a gente libera mais cinco ligações. As últimas, para você, Berg. Com relação à pergunta do Barbosa, com relação à questão da infraestrutura em alguns pontos, como a engenharia de cavalho, a vinda da liberdade e a subida do aeroporto, com certeza, Barbosa, vai ser prioridade às ações e às intervenções de políticas públicas com relação à infraestrutura. Como eu falei anteriormente, a entrada do aeroporto é cartão postal, não apenas para o baiense, mas também para o turista e o visitante da cidade. Então a gente vai dar, com certeza, prioridade nessas atividades. Agora a gente tem que tirar a Baie de uma situação muito complicada a nível administrativa, que Baie está suja no Serasa e no SPC das prefeituras, que é o Ciaf e o Cadir. Então a gente tem que ver, rever essa questão de ordem administrativa, de ordem fiscal da cidade, para que nós possamos travar convênios importantes e projetos para o urbanismo da cidade de Baie. Com relação à pergunta do Erivaldo e do Rafael, que os dois fizeram perguntas com relação ao transporte público e coletivo da cidade, que é caótico, com certeza, Erivaldo e Rafael, nós vamos dar prioridade, com certeza, porque eu passei na pele essa situação, da dificuldade do que é o transporte público coletivo da cidade de Baie. Então, com certeza, nós vamos chamar o feito à ordem, vamos chamar as pessoas responsáveis, os empresários do ramo, a própria sociedade civil organizada, o Ministério Público, e vamos pactuar metas, meu amigo. Eu acho que essa é a grande questão, pactuar metas. Se o município não tem uma infraestrutura adequada em determinadas ruas, vamos viabilizar, vamos fazer o calçamento, ou a recuperação asfalto de algumas vias, e obrigar o empresário do transporte público a renovar a sua frota. Ou seja, ele não reclamar, vai, eu não vou lá no conjunto habitacional, lá no Jardim Aeroporto, porque é uma coisa, os ônibus não têm condição, não têm condição de chegar lá. Então, vamos recuperar essas vias e vamos também fazer com que o empresário reveja a sua frota, revitalize ela e dê acessibilidade a todas as pessoas. Isso aí é um compromisso, isso aí a gente tem total tranquilidade. Tem candidatos que já estão, candidatos aí, oponentes, que já estão, já com apoio de alguns empresários do ramo, mas por quê? Vocês pensem, quem é inteligente pensa um pouco. Será que realmente vai ter o compromisso de fazer lá na frente? Então, Bergui Lima, com certeza, vai priorizar o transporte público coletivo juntamente com a mobilidade urbana. Já o Jefferson, da Imaculada, falou de uma coisa muito importante, a política pública para a juventude, tendo em vista que Bahia destaque a nível nacional, BF, de mortes, o nível de mortandade em Bahia, de jovens e adolescentes em Bahia, é um acrescente terrível. Estamos em 17º lugar no Brasil em mortandade de crianças e adolescentes através do tráfico de entorpecentes. Isso é um dado estarrecedor para uma cidade como o Bahia, gente. Então, falta o quê? Educação de qualidade. Um dos projetos nossos é educação em tempo integral. é a viabilização de uma escola técnica profissionalizante em parceria com o governo federal ou com o próprio Estado, como é o caso. O Mangabeira se uniu, gente, para levar o IFPB para lá e vai ganhar uma escola técnica. Por que não, Bahia, as forças políticas se unirem em buscar uma alternativa importante do que é o ensino profissionalizante e tecnológico hoje no mundo globalizado? Criar o centro de referência da juventude. Vamos implementar oficinas de esporte, da capoeira, do karatê, do xadrez. Enfim, fazer uma conjuntura, um espaço alternativo para que as crianças, os jovens da nossa cidade tenham lazer.